Movimento Apostólico Um Novo Dia, um ministério que hoje se pauta em ajudar você. Um ministério que hoje a única preocupação que tem é com você, com a sua alma e com o seu bem-estar. Entre em contato conosco, exponha para nós qual é o seu problema, qual o desejo que você tem hoje no seu coração. Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua família, nós queremos ouvir a sua causa e nós queremos lhe apresentar um Deus vivo, poderoso, maravilhoso, que morreu no alto daquela cruz, para que hoje você tenha vida. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Se inscreva no canal e ative o sininho.